A viúva de Tiago Ribeiro, de 31 anos, morto por policiais militares durante uma ação em Senador Canedo, pediu ao delegado que investigou o caso as gravações feitas pelo COPOM, que registram todas as ligações para o 190 da Polícia Militar. Rovena Gonçalves garante que deu aos policiais todas as informações a respeito do marido, disse o carro, a estatura e até que estava sem camisa. O delegado até tentou encontrar essas gravações, mas elas não existem. Ele ouviu funcionários do COPOM de Senador Canedo, e eles disseram que não existe um equipamento para que essas gravações sejam feitas na cidade. O delegado Matheus Noleto continuará ouvindo testemunhas nesta quarta-feira.